Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruizinha do Rabitão Toçando o Rei João Mandela, sem colo a tua intenção As carinhas de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rio e não caio, só tem papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rio e não caio, só tem papinho Então desliza, desliza, vem jogando essa pomba Prepara, pode ir lá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pomba Prepara, pode ir lá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando essa pomba Prepara, pode ir lá, vai ser só colocado Tão deslizar, deslizar, vem julgando assim também Prepara, pode parar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas o seu leo dá 17, sucesso pra mulherado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruizinha do Rabitão Passando o rei João Mandela, sei qual a tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo mudinho, caiu só que é papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo mudinho, caiu só que é papinho Tão deslizar, deslizar, vem julgando assim também Prepara, pode parar, vai ser só colocado Tão deslizar, deslizar, vem julgando assim também Prepara, pode parar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir lá, vai ser só pro mercado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir lá, vai ser só pro mercado Vai ser só pro mercado Mas o seu Léo dá 17, sucesso tá mulherado Essa é a verão que fala, né?